Quais são as principais demandas que a transformação digital exigiu por parte de uma empresa como a Girit Networks? Bom, a grande questão envolvendo a transformação digital é que ela muda a cultura, muda a forma de trabalhar das empresas. Não é só uma mudança tecnológica, é uma mudança de cultura. Então, associado à transformação digital vem as metodologias ágeis, a integração entre diferentes áreas da empresa que historicamente já deveriam ser integradas, mas acabou se criando silos e barreiras e hoje com a transformação digital essas barreiras precisam sumir, precisam deixar de existir. Então, para a Agility, isso representa uma excelente oportunidade, porque nós temos soluções tecnológicas que suportam esse processo, mas também nós temos a integração e os serviços que garantem que as áreas conseguem se conversar melhor dentro das empresas. Nós criamos uma oferta especificamente para a transformação digital pensando nesses desafios. A integração entre a área de desenvolvimento, a área de sistemas, a área de operações e infraestrutura. E nós pensamos na criação dessa oferta, nos desafios que os clientes estão buscando. Muitas dessas mudanças partem da área de negócio diretamente e não da área de tecnologia. Dessa forma, a área de tecnologia se surpreende muitas vezes, é surpreendida muitas vezes, com aplicativos que já foram desenvolvidos, soluções que já foram contratadas pela área de negócio e pela qual ela precisa sustentar, manter, operar. Mas como permear essa questão do negócio de contratar, da TI contratar, de você fazer com que essas soluções acabem atuando de forma conjunta no negócio e não que se atue como o CILS? Quer dizer, como é que é um papel, como o papel da GILS, para que isso funcione melhor e não se tenha dinheiro desperdiçado, tempo desperdiçado e processo desperdiçado? Esse é o grande ponto. Esse é o grande desafio. Então, é uma mudança cultural. O nosso processo de transformação digital começa com um workshop entre as diferentes áreas da empresa para mostrar que é realmente uma transformação cultural. Começa daí, com um pensamento diferente, uma forma de enxergar diferente. Para o negócio entender que TI está lá para ajudar e TI entender que a velocidade do negócio é diferente. Então, precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápido, precisa quebrar essas barreiras, porque o negócio vai demandar. Hoje, o cliente final das empresas exige uma resposta rápida. Uma pesquisa numa aplicação, a criação de novas funcionalidades, a disponibilização de novos meios de interação com a empresa é uma demanda do cliente. E a área de negócio vai atender isso. Então, o TI precisa ser mais ágil, precisa ser mais integrado. A gente usa muito isso para a oferta de DevOps, porque é a integração entre desenvolvimento e operações. conversar melhor com a área de negócio, estar mais integrado com a área de negócio no time de desenvolvimento, garantir que o time de infraestrutura forneça a infraestrutura adequada para a aplicação funcionar e a tecnologia por trás disso para que isso seja automático, transparente, integrado, contínuo. E essa é a forma que a gente entende que as áreas de TI nas empresas vão conseguir realmente se aproximar mais do negócio e com isso agregar valor para o negócio diretamente para os clientes finais. Do ponto de vista de negócios da Agility, a transformação digital transformou 2018 num ano bom? Transformou num ano excelente. Nós lançamos a oferta no final de 2017. Tínhamos ali uma ideia de que realmente esse seria o tema do ano. Mas nós fomos positivamente surpreendidos do ponto de vista de negócios pela resposta, pela aderência que a gente vem encontrando nas conversas com os nossos clientes. Todos os clientes com quem nós temos conversado estão passando pelo desafio de transformação digital, seja no início do processo e entender e estruturar como ele vai enfrentar esse desafio, seja já no meio do processo porque já fez experiências, já teve demandas da área de negócio e precisa reagir rapidamente a isso. Então o ano de 2018 tem sido realmente para nós até o momento um ano para transformação digital, para DevOps e para metodologias ágeis.